Clientes e amigos da Sigma, bem-vindos ao nosso Webinar de Blackmagic ATEM. Esse Webinar foi feito mediante o número de consultas que nós obtivemos através do suporte técnico. Então, dúvidas relativas à instalação, basicamente a instalação, porque a operação do ATEM é muito simples, mas a instalação requer alguns cuidados, eventualmente alguns conhecimentos de rede para que tudo funcione. Então, nós decidimos fazer, vamos fazer uma instalação, mostrar para vocês o passo a passo dessa instalação, um tutorialzinho mesmo, como que você faz quando tira um ATEM da caixa, quais os procedimentos que você faz para instalar e deixar funcionando. Olha, não leva 10 minutos a instalação, é muito simples, porém, alguns cuidados são necessários. Primeiro, o que você vai precisar para instalar o ATEM? Estou com o ATEM aqui, estou com aqui um Broadcast Television, aliás, um ATEM Television Studio, ok? Estou com o ATEM Television Studio aqui. É o modelo mais simples, porém, o bacana da linha ATEM é que é o mesmo driver para todos os produtos. Todos os sweaters utilizam-se do mesmo driver. Então, você aprendeu a instalar para um, você sabe instalar para todos. Então, é muito tranquila essa instalação. Então, primeiramente, alguns cuidados. Eu vou repetir isso quando eu estiver fazendo a instalação, mas convém aqui, agora, já falar isso. Instalação de HDMI. HDMI é um dispositivo delicado, complicado e, não raras vezes, ocasiona queima. Chega até a queimar o ATEM por dispositivo HDMI. Então, é muito perigoso. O que nós vamos fazer sempre que lidar com HDMI? Você vai plugar tudo desligado. Eu vou dar ênfase, muita ênfase nisso. Você vai plugar desligado. Desde o ATEM, ele desligado da tomada. Eventualmente, se é um monitor que você está colocando, ou a câmera. Câmera desligada, o ATEM desligado, o monitor HDMI desligado. E, depois, você liga sempre do mais barato para o mais caro. Liga primeiro o monitor. Depois que tudo está direitinho, aí sim, nós ligamos. No processo de instalação, eu vou dar uma sequência para vocês que eu acho, particularmente, para mim, é mais interessante. Sigo, mais ou menos, a orientação do manual. Não tem muito como fugir disso. Mas, eu vou mandar você plugar tudo desligado, instalar o driver e, depois, sim, fazer a ligação da câmera e da saída. Tá certo? Então, vamos procurar falar, fazer desta forma. Eu sei que o dia a dia da gente é complicado, o dia a dia da produção é complicado. E, você vai tender a plugar um HDMI com os equipamentos ligados. Mas, acredite, isso é um risco que você está correndo, muito grande. Então, não custa desligar e fazer a conexão da forma correta, da forma segura. Você vai estar preservando o seu equipamento, preservando problemas. Vai estar trabalhando com uma tranquilidade maior. Então, de cara. Então, nós vamos falar um pouquinho deste Atem aqui, que é o Atem Television Studio. Ele é muito tranquilo. Já, já vou dar um close nele. Mas, o que eu tenho aqui, neste modelo? Eu tenho quatro HDMIs, quatro inputs HDMIs, quatro inputs SDI. Eu tenho um PGM HDMI, um PGM SDI também. E eu tenho um Multiviewer HDMI, um Multiviewer SDI. É uma coisinha deste tamanho tão útil. Eu nunca vi um produto tão útil. E, só, ele tem uma conexãozinha de rede, um AC. A entrada de áudio aqui é áudio AES. Neste modelo, então, convém você ou mandar áudio em Bebed via SDI ou HDMI. Ou ter um conversor digital, um conversor analógico para digital. Caso você tenha uma mesinha, uma mesa analógica. Vai precisar de um conversorzinho. Tem versões e conversores extremamente baratas. Da Behringer, da Aja. Tudo na faixa de mil e poucos reais. Então, isso é muito tranquilo, caso você tenha a necessidade de fazer essa conversão. Senão, é possível entrar áudio em Bebed também, por qualquer um dos inputs. Porém, bom, então, uma das dúvidas muito frequentes. Ah, eu tenho o Atem. Eu estou vendo aqui quatro inputs HDMI, quatro inputs SDI. Então, eu tenho oito, correto? Não. Você tem seis inputs no total. Tá legal? Você tem quatro inputs HDMI, quatro inputs SDI. Mas, dois deles você comuta. Então, quatro, quatro, assim, você faz isso aqui, vira um seis. Tá? Então, você tem até seis inputs. Você pode fazer algumas combinações, mas você tem no total seis inputs com este modelo. Depois eu vou falar modelo a modelo para vocês, quantos inputs, quantos keys, se tem ou não, croma, se tem DVE ou não. Enfim, depois eu vou falar modelo a modelo. Agora nós vamos nos concentrar no processo de instalação, que é idêntico para todos. Se você seguir esse tutorialzinho, você vai se dar bem, porque é muito tranquilo. Se fizer esse passo a passo, da forma como nós vamos apresentar para vocês. Falando um pouco ainda dele, né? Eu falei das conexões. Então, só vou pedir, vamos dar um close aqui, para vocês verem mais de perto essas conexões todas. Olha só, então, como eu disse, um, dois, três, quatro HDMI's. Eu tenho os quatro SDIs aqui, mais, tá? Mais uma entrada de referência, tá? Desse lado eu tenho a saída de PGM, uma saída de multiviewer, uma USB, uma rede, uma entrada AS. Muito simples, tá? Uma reguinha extremamente simples, ok? Então tá, vamos pegar agora e fazer, vamos mostrar para vocês como é que se instala. Então, de antemão, vai repetir isso no vídeo que eu vou tocar agora para vocês. Mas, de antemão, você vai precisar da sua Aten, de um cabo de rede, de um computador, ok? Um computador, o seu computador pode ser Mac, PC, um cabo de rede e um cabo USB. Você precisa dessas três coisas. Pode até ter um roteador, mas eu não vou complicar a instalação nesse momento. Vamos fazer uma instalação simples, tá? Que é computador, Aten, cabo de rede e cabo USB. O cabo de rede, você vai fazer o controle, tá? Quando você operar, o controle do Aten, todo o processo de suíter, é feito através da rede, tá? E é muito bacana que numa rede, se você tiver aí um roteador, aí sim, você vai poder ter mais de um equipamento controlando o Aten. Tá? A gente vai mostrar aqui que com o Photoshop, você faz um GC. Você pega um GC, faz ao vivo o GC e manda lá para o Media Pool do Aten e vai ao vivo. Então, pode ter uma... dentro dessa rede, né? Da rede onde está o Aten, pode ter uma estação só fazendo GC. É muito bacana. Então, muito simples. Pessoal, e o USB no computador serve para gravar. Você grava, aí de modelo a modelo, você tem variações do que pode ser gravado ou não. Este modelo aqui grava H.264 somente. Há algumas variações de qualidade do H.264, mas ele grava basicamente H.264. Basicamente, aliás, não. Ele grava somente H.264. Mas que já é, assim... O custo, o benefício é muito grande. Muita gente compara ele com um TriCastra, mas não vamos a tanto. Porém, até dá para a gente... Faz GC. Se você quiser, através de uma entrada HDMI, você pode sair de um computador e mandar vídeos para ele, como se fossem as DDRs do TriCastra. Então, é possível também chegar quase lá. Agora, uma outra dúvida. Pessoal, ah, então eu comprei isso para fazer streaming ao vivo. Ele não streama ao vivo? Não. Ele não vai streamar ao vivo. Tá bom? Para que você faça o streaming ao vivo, há outras soluções. O Monarch, né? Da Matrox. Tem soluções da Teradec, que nós comercializamos também. São caixinhas desse tamanho que você faz o streaming. E vai ser objeto de um outro webinar. Nós vamos fazer para vocês um webinar da Matrox Monarch e da Teradec. Vamos colocar uma contra a outra. Nós vendemos as duas aqui. São dois produtos. Duas caixinhas. Você leva para... Imagina, um Atem, mas essa caixinha você faz uma transmissão ao vivo. Poxa, mas... Na caixa do Atem, está dizendo que é para streamar? Não. Ele streama. Depois que ele gravou, você pode mandar esse arquivo para a web. É nesse sentido. Tudo bem que as palavras... É palavra de marketing, né? Ela está meio... Talvez um pouco vaga. Mas ele não vai fazer o web stream ao vivo. Tá bom? Você vai precisar da solução Monarch. Você vai precisar ou de um computador com... É que é muito mais tranquilo você ter uma caixinha que já faça tudo. Do que ter um computador que vai ter uma placa de captura. Não. Basicamente, você vai precisar de um Atem e dessa... Na Monarch. E nós, mais para frente ainda, mais no final, eu vou falar para vocês que nós vamos tentar convencê-los da nossa solução. Vamos apresentar para vocês, até a novidade que nós vamos levar para as feiras agora, para set e também para fotoimaging. É o nosso rack. Com tudo bonitinho. Um rack que já vai ter a transmissão, vai ter o suíter, vai ter absolutamente como se fosse um tricaster da linha Atem. Vai gravar, vai streamar, vai... Você pode optar entre 6 inputs, 10 inputs, 20 inputs. Você vai ter exatamente o que o tricaster faz com saídas auxiliares. Ele tem tudo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais dele. Nessa introdução eu estou falando... Assim, tudo o que nós vamos fazer. Nós vamos ver agora o passo a passo de como se instala. Em seguida vai voltar para mim. Eu vou mostrar a parte operacional, como é simples. Nós vamos operar efetivamente. Vamos usar a função suíter. Nós vamos fazer GC. Nós vamos usar os keys, os upstreams. Nesse modelo tem um upstream e dois DSKs. Você vai gravar, nós vamos fazer tudo que é possível aí com o Atem. Tá bom? E depois nós vamos mostrar também o GC, como eu já adiantei, né? Aquele GC que vai fazer ao vivo via Photoshop. E o controle do Atem via iPhone. Que ele também faz. Via iPhone, via iPad. Você tem como suíter, né? Simplesmente com ele. Aliás, mais uma vez, a nossa solução, o nosso hack da Sigma, que ainda está sem nome. Ele não tem nome. É um hack totalmente configurado. Dependendo do cliente, se ele quiser gravar, o quanto tempo ele quer gravar, se ele vai streamar ao vivo, quantas saídas auxiliares ele quer. Isso vai ser modular, né? A gente vai montar de acordo com se vai ter monitoramento de áudio ou não. Enfim, está sem nome ainda, hein? Precisamos, mas vai estar lançado. Até a feira já vai ter sido batizado esse produto. Então tá. Vamos ver o passo a passo da instalação. Depois nós vamos ver o passo a passo da operação. Tudo isso que eu falei para vocês. Vamos lá. Clientes e amigos da Sigma, bem-vindos ao nosso webinar de Blackmagic Aten. Esse webinar foi feito mediante o número de consultas que nós obtivemos através do suporte técnico. Dúvidas relativas à instalação. Basicamente, a instalação. Porque a operação do Aten é muito simples. Mas a instalação, ela requer alguns cuidados, eventualmente alguns conhecimentos de rede para que tudo funcione. Então nós decidimos fazer, vamos fazer uma instalação. Mostrar para vocês o passo a passo dessa instalação. Um tutorialzinho mesmo. Como que nós vamos, como que você faz quando tira um Aten da caixa? Quais os procedimentos que você faz aí para instalar e deixar funcionando? Olha, não leva 10 minutos a instalação. É muito simples. Porém, alguns cuidados são necessários. Primeiro, o que você vai precisar para instalar o Aten? Eu estou com o Aten aqui. Eu estou com aqui um Broadcast Television. Aliás, um Aten Television Studio. Estou com um Aten Television Studio aqui. É o modelo mais simples. Porém, o bacana da linha Aten é que é o mesmo driver para todos os produtos. Todos os sweaters utilizam-se do mesmo driver. Então, você aprendeu a instalar para onde? Você sabe instalar para todos. Então, é muito tranquila essa instalação. Então, primeiramente alguns cuidados. Eu vou repetir isso quando eu estiver fazendo a instalação, mas convém aqui, agora, já falar isso. Instalação de HDMI. HDMI é um dispositivo delicado, complicado e não raras vezes ocasiona queima. Chega até a queimar o Aten por dispositivo HDMI. Então, é muito perigoso. O que nós vamos fazer sempre que lidar com o HDMI? Você vai plugar tudo desligado. Eu vou dar ênfase, muita ênfase nisso. Você vai plugar desligado. Desde o Aten, ele desligado da tomada. Eventualmente, se é um monitor que você está colocando, ou a câmera. Câmera desligada, o Aten desligado, o monitor HDMI desligado. E depois você liga. Sempre do mais barato para o mais caro. Liga primeiro o monitor. Depois que tudo está direitinho, aí sim nós ligamos. No processo de instalação, eu vou dar uma sequência para vocês que eu acho, particularmente, para mim, é mais interessante. Sigo mais ou menos a orientação do manual. Não tem muito como fugir disso. Mas, eu vou mandar você plugar tudo desligado, instalar o driver e depois sim fazer a ligação da câmera e da saída. Tá certo? Então, vamos procurar falar, fazer desta forma. Eu sei que o dia a dia da gente é complicado, o dia a dia da produção é complicado e você vai tender a plugar um HDMI com os equipamentos ligados. Mas, acredite, isso é um risco que você está correndo muito grande. Então, não custa desligar e fazer a conexão da forma correta, da forma segura. Você vai estar preservando o seu equipamento, preservando problemas. Vai estar trabalhando com uma tranquilidade maior. Então, nós vamos falar um pouquinho deste Atem aqui, que é o Atem Television Studio. Ele é muito tranquilo. Já vou dar um close nele. Mas, o que eu tenho aqui, neste modelo? Eu tenho quatro HDMI's, quatro inputs HDMI's, quatro inputs SDI, eu tenho um PGM HDMI, um PGM SDI também. E eu tenho um Multiviewer HDMI, um Multiviewer SDI. É uma coisinha deste tamanho tão útil. Eu nunca vi um produto tão útil. E, só, ele tem uma conexãozinha de rede, um AC, a entrada de áudio aqui é áudio AES, neste modelo. Então, convém você ou mandar áudio em bebê via SDI ou HDMI, ou ter um conversor digital, um conversor analógico para digital. Caso você tenha uma mesinha, uma mesa analógica, vai precisar de um conversorzinho. Tem versões e conversores extremamente baratas, da Behringer, da Aja, tudo na faixa de mil e poucos reais. Então, isso é muito tranquilo, caso você tenha a necessidade de fazer essa conversão. Senão, é possível entrar áudio em bebê também, por qualquer um dos inputs. Porém, bom, então, uma das dúvidas muito frequentes. Ah, eu tenho o Atem, eu estou vendo aqui quatro inputs HDMI, quatro inputs SDI, então eu tenho oito, correto? Não, você tem seis inputs no total. Tá legal? Você tem quatro inputs HDMI, quatro inputs SDI, mas dois deles você comuta. Então, quatro, quatro, assim, você faz isso aqui, vira um seis. Tá? Então, você tem até seis inputs. Você pode fazer algumas combinações aí, mas você tem no total seis inputs com este modelo. Depois eu vou falar modelo a modelo para vocês, quantos inputs, quantas keys, se tem ou não, croma, se tem DVE ou não. Enfim, depois eu vou falar modelo a modelo. Agora, nós vamos nos concentrar no processo de instalação, que é idêntico para todos. Se você seguir esse tutorialzinho, você vai se dar bem, porque é muito tranquilo. Se fizer esse passo a passo, da forma como nós vamos apresentar para vocês. Falando um pouco ainda dele, né? Eu falei das conexões, então, só vou pedir, vamos dar um close aqui, para vocês verem mais de perto essas conexões todas aqui, ó. Olha só, então, como eu disse, ó, um, dois, três, quatro HDMIs. Eu tenho os quatro SDIs aqui, mais, tá? Mais uma entrada de referência, tá? Desse lado eu tenho a saída de PGM, uma saída de multiviewer, uma USB, uma rede, uma entrada AS. Muito simples, tá? Uma reguinha extremamente simples, ok? Então, tá. Vamos pegar agora e fazer, vamos mostrar para vocês como é que se instala. Então, de antemão, vai repetir isso no vídeo que eu vou tocar agora para vocês. Mas, de antemão, você vai precisar da sua ATEM, de um cabo de rede, de um computador, ok? Um computador, o seu computador pode ser Mac, PC, um cabo de rede e um cabo USB. Você precisa dessas três coisas. Pode até ter um roteador, mas eu não vou complicar a instalação nesse momento. Vamos fazer uma instalação simples, tá? Que é computador, ATEM, cabo de rede e cabo USB. O cabo de rede, você vai fazer o controle, tá? Quando você operar, o controle do ATEM, todo o processo de SWITER é feito através da rede, tá? E é muito bacana que numa rede, se você tiver aí um roteador, aí sim, você vai poder ter mais de um equipamento controlando o ATEM. A gente vai mostrar aqui que com o Photoshop, você faz um GC. Você pega um GC, faz ao vivo o GC e manda lá para o Media Pool do ATEM e vai ao vivo. Então, dentro dessa rede, da rede onde está o ATEM, pode ter uma estação só fazendo o GC. É muito bacana. Então, muito simples. Pessoal, e o USB no computador serve para gravar. Você grava, aí de modelo a modelo, você tem variações do que pode ser gravado ou não. Este modelo aqui grava H.264 somente. Há algumas variações de qualidade do H.264, mas ele grava basicamente H.264. Basicamente, aliás, não. Ele grava somente H.264. Mas que já é, assim, o custo-benefício é muito grande. Muita gente compara ele com um TriCastra, mas não vamos a tanto. Porém, até dá para a gente, faz GC. Se você quiser, através de uma entrada HDMI, você pode sair de um computador e mandar vídeos para ele, como se fossem as DDRs do TriCastra. Então, é possível também chegar quase lá. Agora, uma outra dúvida. O pessoal, ah, então eu comprei isso para fazer streaming ao vivo. Ele não streama ao vivo? Não. Ele não vai streamar ao vivo. Tá bom? Para que você faça o streaming ao vivo, há outras soluções. O Monarch, né? Da Matrox. Tem soluções da Teradec, que nós comercializamos também. São caixinhas desse tamanho que você faz o streaming e vai ser objeto de um outro webinar. Nós vamos fazer para vocês um webinar da Matrox Monarch e da Teradec. Vamos colocar uma contra a outra. Nós vendemos as duas aqui. São dois produtos, duas caixinhas que você leva para, imagina, um Atem, mas essa caixinha você faz uma transmissão ao vivo. Poxa, mas na caixa do Atem está dizendo que é para streamar? Não. Ele streama, depois que ele gravou, você pode mandar esse arquivo para a web. É nesse sentido. Tudo bem que as palavras, é palavra de marketing, né? Ela está meio, talvez um pouco vaga, mas ele não vai fazer o web stream ao vivo. Tá bom? Você vai precisar da solução Monarch, você vai precisar ou de um computador. É que é muito mais tranquilo você ter uma caixinha que já faça tudo, do que ter um computador que vai ter uma placa de captura. Não, basicamente você vai precisar de um Atem e dessa, da Monarch. E nós, mais para frente ainda, mais no final, eu vou falar para vocês que nós vamos tentar convencê-los da nossa solução. Nós vamos apresentar para vocês, até a novidade que nós vamos levar para as feiras agora, para set e também para fotoimaging. É o nosso rack, com tudo bonitinho, um rack que já vai ter a transmissão, vai ter o suíter, vai ter absolutamente como se fosse um tricaster da linha Atem. Vai gravar, vai streamar, você pode optar entre 6 inputs, 10 inputs, 20 inputs. Você vai ter exatamente o que o tricaster faz, com saídas auxiliares, ele tem tudo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais dele. Nessa introdução eu estou falando tudo o que nós vamos fazer. Nós vamos ver agora o passo a passo de como se instala. em seguida vai voltar para mim, eu vou mostrar a parte operacional, como é simples. Nós vamos operar efetivamente, vamos usar a função suíter, nós vamos fazer GC, nós vamos usar os keys, os upstreams. Nesse modelo tem um upstream e dois DSKs. você vai gravar, nós vamos fazer tudo que é possível aí com o Atem, tá bom? E depois nós vamos mostrar também o GC, como eu já adiantei, aquele GC que vai fazer ao vivo via Photoshop e o controle do Atem via iPhone, que ele também faz, via iPhone, via iPad. você tem como suitar, né, simplesmente com ele. Aliás, mais uma vez, a nossa solução, o nosso hack da Sigma, que ainda está sem nome, ele não tem nome, é um hack totalmente configurável, dependendo do cliente, se ele quiser gravar, o quanto tempo ele quer gravar, se ele vai streamar ao vivo, quantas saídas auxiliares ele quer, isso vai ser modular, né, a gente vai montar de acordo com se vai ter monitoramento de áudio ou não, enfim, está sem nome ainda, hein, precisamos, mas vai estar lançado, até a feira já vai ter sido batizado esse produto. Então tá, vamos ver o passo a passo da instalação, depois nós vamos ver o passo a passo da operação, isso que eu falei para vocês. Vamos lá. Nós vamos tomar como base um Atem Television Studio, mas sabendo que a instalação de todos os modelos da Atem, até os 4K, o procedimento é exatamente o mesmo, tá ok? Então, a primeira coisa é instalar o driver. Então, antes de começar, você vai ter que ter em mãos um cabo de rede, o seu computador, seja ele Windows ou Mac, nós faremos numa versão Windows, mas pode ser no Mac, é a mesma coisa, e um cabo USB, são três coisas que são necessárias. E baixar, né, pegar, o Atem já vem com o driver, né, com o CD de instalação, porém é legal que você cheque se é a última versão, tá? A 6.0 é a última versão, se não for, baixe a última versão, a 6.0 do site da blackmagicdesign.com e execute a partir daí. Então, a primeira coisa que você vai fazer, de posse aí do cabo de rede, já pluga o cabo de rede no seu computador, já vai plugar ele direto no computador com o Atem desligado, tá? Ainda não vamos colocar o Atem na força, não. Deixa ele tudo bonitinho, mas desligado, tá? Você vai instalar o driver, já pode, até, se quiser, se tiver aí um monitor HDMI, você já pode pegar a conexão Multiview HDMI e deixar também ligado no teu monitor, tá? Sempre é bom lembrar que conectar HDMI sempre com todos os dispositivos desligados. Então, se quiser fazer agora, já vai colocar o cabo HDMI na saída, na saída Multiviewer 1 em HDMI, se for o caso. Isso eu estou citando HDMI porque é mais comum de ter um HDMI do que um monitor SDI, mas ele também tem a saída Multiviewer SDI, se for o seu caso. Então, já deixa com o monitor desligado, o Atem desligado, já pode fazer essas conexões físicas sem ligar. Primeiro passo, vamos pegar o driver, no meu caso está aqui no disco removível. Vamos pegar aqui, Atem Sweater Windows, você tem aqui o... Vamos descompactar, vai ter aqui um manual de operação que é utilíssimo, mostra tudo como instala e como opera o Atem. E esse cara que se instala aqui, vamos dar um clique duplo e executar esta instalação. Por enquanto, é apenas a instalação de software, vamos dar um Next, mais um Next nessa tela. Aqui vamos aceitar a licença. Todo mundo lê isso aqui, essas mensagens de software, todo mundo lê inteirinho. Depois que você lê o inteirinho, pode dar um aceito aqui, aceitar os termos de licença, senão você não vai conseguir instalar mesmo. Um Next e finalmente dar um Install. E aguardar as mensagens aí. Tá ok? Lembrando, está tudo conectado e o Atem ainda está desligado nessa fase. Eu estou apenas instalando os drivers na minha máquina. Algumas mensagens aí, pode acontecer, vamos liberar esta instalação. Vou aguardar aí o procedimento de copiar arquivos. E aí, concluindo, teclado em Finish. Tá? Agora ele vai pedir para bootar o sistema. Olha, you must restart your system. Tá? Vamos dar um Yes, ele vai reinicializar o sistema e a gente vai continuar a partir disso. Aí, ocorrendo um boot. Agora, nesse instante, eu vou ligar, ligá-lo no AC. Automaticamente, vai fazer a identificação dos drivers, uma vez que nós já instalamos, nós já pré-instalamos todo o software. Agora, ela vai já reconhecer de imediato, tem que reconhecer de imediato todos os drivers. Vejam aí a mensagem, o Atem Television Studio, o software de driver de dispositivo foi instalado com êxito. Perfeito. Já temos esta mensagem, já nos informou que está ok a instalação dos drivers. Agora, é muito simples, é uma questão da gente saber o número de IP. Então, lembrando, a forma mais fácil de a gente instalar é assim, só o seu computador e o Atem. Para não ter que colocar ele dentro da sua rede, porque aí vai precisar de um conhecimento um pouquinho mais técnico de rede. Mas, mesmo que você não saiba nada de rede, se tiver só o seu computador e a Atem, você vai conseguir instalar. O que nós vamos fazer agora? Muito bem, agora é hora de rodar. Vamos aqui em todos os programas. Entrar aqui em Blackmagic Design, Atem Sweaters e Atem Setup Utility. Ele vai identificar um número aqui, esse IP adresa. O padrão, mais uma vez, é 192.168.10.50. Exatamente esse aqui que nós vamos mantê-lo. Pode fechar essa janela. E você precisa agora colocar o número do seu IP. O seu computador precisa ter um IP próximo. Se eu coloquei 192.168.10.50, nós vamos colocar 49 no computador. Então, o que eu faço agora? Vamos entrar aqui nas preferências de rede. Eu dou um clique direito aqui, e abrir a central de rede e compartilhamento. Ou, se preferir, um clique direito no ícone rede e propriedades. Vai mandar você para o mesmo lugar. Entrar aqui em alterar as configurações do adaptador, conexão da rede local, mais um clique direito, propriedades. E vamos navegar aqui até IP, protocolo TCP IP versão 4 e TCP IPv4. E propriedades. O que eu tenho que fazer? Colocar um endereço IP agora no computador próximo ao que está no Atem. Lembra que no Atem nós colocamos 192.168.10.50. Então, o computador, vamos fazer ele ser próximo. 49, por exemplo. 192.168.10. Para ele pular para a próxima tela. 49. Clicou aqui, ele já vai preencher 255.255.255.0. E o Gateway, 192.168.10.1. E, ok. Apenas isso. Pode fechar. Agora, você vai abrir novamente aqui. Black Magic Design. Atem Suites. Nós já usamos o Atem Setup. O Atem Software Controls pode até dar um clique direito e enviar para fazer um ícone na área de trabalho. O meu já tem aqui, ó. Um ícone na área de trabalho. E executar. Já vai estar exatamente, ó. Todas as luzinhas acesas prontinhas. Eventualmente, pode acontecer de, o Atem te pedir novamente, neste momento aqui, qual é o endereço. Já aconteceu em alguns clientes, ele colocar 192.168.0.50. Ou trocar. Então, você tem que digitar de novo, lembrar o número dele. Tem que lembrar o número IP dele. Porque ele vai ter que estar no 50 e o teu computador no 49, por exemplo. E já estamos com o Atem totalmente funcionando aqui, ó. Sem nenhum inconveniente, ó. Quando você vê que as luzes estão acesas, esse aqui é a tela de controle do Atem. Isso aqui é muito bacana. Essa é a interface aí que você vai operar. O Atem já está instalado e funcionando com esses simples passos. Aí você leva não mais do que 10 minutos para colocar o seu Atem, desde que você tire ele da caixa até começar a funcionar. Não leva 10 minutos com esse nosso tutorial, ok? Muito bem. Terminamos a instalação e vamos ver como que é... É muito simples fazer a operação. É muito tranquilo. Vamos ver como é que o Atem funciona. Eu vou... Como vocês veem aqui, eu estou controlando o Atem aqui pelo meu... Tá? Estou aqui pelo... Pelo meu Macbook. Estou controlando o meu Atem pelo Macbook. Que está na rede. Está na rede com ele. E nós vamos ver como é que funciona aí essa operação. Vamos cortar para ele. Olha só. É um painel... É um painel muito simples. É muito tranquilo de se operar. Você tem aqui, como qualquer suíter, tá? Como qualquer suíter, você tem a linha de cima aí, o PGM. Tá ok? Ó, você tem essa linha. O PGM, ó. Está aqui na câmera 5. Tá? O PGM. Eu estou com uma câmera plugada aí na câmera 5. Já vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui a linha de preview. Eu tenho aqui os controles das minhas transições. E eu tenho aqui a próxima transição e os upstreams. Upstrings key. Tá? Que estão aqui. Então, vamos explicar bonitinho como é que funciona cada uma dessas funções aí do nosso Atem. Primeiro, vamos mostrar, então, o que está plugado nele. A saída do Atem é exatamente isso aqui. Olha eu aqui na câmera, no PGM do Atem. Tudo bem? Tá? Você está vendo todos os sinais. Eu tenho aqui uma mídia. Eu tenho tudo que está plugado. Então, isso aqui é o multiviewer, tá? Esse é o multiviewer do Atem. Vamos voltar para mim de novo aqui, tá? Então, vamos ver como é que funciona essa operação e cada uma das funções do programa. Então, já vi, dizendo que eu posso cortar pelo Atem. Ok? Então, já mostrei aqui PGM, Next Transition, Upstream, Câmera 1. Todo aqui, o estilo aqui das transições. Ok? Vamos ver isso funcionando. Primeira coisa. Tenho aqui, no canto inferior esquerdo, no cantinho inferior esquerdo, nós temos aqui essa ferramentinha aqui, né? Essa engrenagem. Vamos ver o que ela tem. Tem aqui o General, né? Que vai falar que vídeo que eu estou plugando aqui. Eu estou aqui em 1080i, 59, 94. Mas eu tenho outras opções aqui. Tá? TSD, tenho 720p. Ok? O áudio, se eu estou monitorando ou não. Tá? E... Auxiliar, que nesse caso, eu não tenho saída auxiliar neste modelo. Função Switcher aqui, eu já falei mais ou menos para vocês, mas funciona exatamente assim, ó. Câmera 5 está no ar. Ah, eu quero trocar para a mídia 1 no preview. E vamos trocar aqui, ó. Em corte seco. Tá? Ou em... Veja aqui. Tá? Isso porque aqui é a função mix. Vamos ver isso funcionando. Vocês viram só a operação. Vamos fazer mais uma vez a mesma operação e vamos mostrar aí o resultado, né? Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, olha, vamos lá. Aqui, ó. Estou migrando da minha câmera, que sou eu aqui, para... Dando enter e... E indo aqui para o mídia 2, que eu já explico para vocês o que é o tal do mídia 2. Vamos voltar... Vamos voltar aqui para o meu... Para a minha área de trabalho, tá? Pois bem. Então, viu que é muito simples. Quer dizer, eu usei aqui o cut e usei o alto ou os atalhos de teclado, né? É o... 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 Barra de espaço para o cut. Tá? Barra de espaço para o cut. E... O enter é o... Transição. Essa transição, ela pode ser... É... Mix, que é... Fade, né? Pode ser Deep, tá? Que é... Já mostro para vocês o resultado. Pode ser uma cor, né? Um Deep para o branco, para o amarelo. Deixei configurado aqui amarelo. Ou um wipe. E você escolhe qual o tipo de wipe. Vamos fazer novamente para que vocês... Agora vou mostrar a saída para vocês. Vamos lá. Aqui. Aliás, aqui. Melhor dizendo. Tá? Vamos ver essa saída aqui, ó. Eu vou primeiro fazer um corte seco. Tá? Opa, perdão. É... Vamos fazer primeiro um corte seco. Aqui. Vamos deixar em mix. Desculpem. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Um fade. Um corte seco. Um... Enter para fazer um fade. E... Corte seco. Vou passar para Deep. Tá? O Deep vai fazer só um flash. Tá? Vamos lá. Em corte seco. Não. Em... Em fade. Um cortezinho. Ok? Ó. Cortezinho. E... O wipe. Vamos colocar em wipe. Depois eu mostro como configura o wipe. Tá? É... O wipe. Prontinho. Então... Aliás, vamos mudar um pouquinho. É... Como que eu... É... Mudo. Como que eu configuro... Esse wipe, ó. Eu vou mostrar para vocês agora. Tudo no Atem. É realmente bastante fácil. Tá? Então o que eu faço? Eu vou aqui no transition. Na divisória wipe. Que já está. Ó. Eu poderia configurar mix. O Deep. Que está com a cor 1 aqui. Mas eu vou no wipe. E seleciono qual é o tipo de wipe. Vamos selecionar esse... Esse... Aqui. E... Vamos lá. Ok? Vamos cortar para que vocês vejam. Ok? Voltando. Voltando para cá. Ó. Tá? Simplesmente fazendo isso. O resultado é este daqui. Muito fácil. É? Fazer... Trabalhar aí com... Com as... Transições. O que mais eu tenho para mostrar para vocês. Então viu que é muito... A operação é muito simples. Neste... Nesta parte aqui. O Next Transition. Eu posso trabalhar com o preview da minha transição. Eu posso colocar no ar um preview da transição. E também posso... E também posso... É... É... Ó. Aqui eu... Simplesmente mandar um upstream para o ar. Tá? Aqui vem a ser o upstream. Vamos lá. Aliás, vamos... Antes de chegar no upstream. Vamos falar daqui de... Vamos falar na ordem. Né? Vamos falar na ordem. Eu falei... Para não perder o fio da merda. Né? Falei aqui das configurações. Falei um pouquinho do Twitter. Vamos falar de mídia. Tá? Vamos falar de mídia. Olha só o que a gente tem na mídia. Cada modelo atem tem como você carregar vários steels aqui. Tá? Eu posso fazer vários tipos de GC com ele. Ou mandar mídia conforme eu estou fazendo aqui. Eu selecionei duas mídias. Essa mídia... Essa mídia 1 aqui. E a mídia player 2. Mas poderia ser... SGC, etc. Então eu tenho até... Neste modelo... Até 20 steels que eu posso carregar. E mandar para o ar quando eu quiser. Em vez de mandar no meu mídia player aqui. Se eu quiser... Eu poderia mandar uma outra coisa para ele. Qualquer. Poderia mandar esse aqui. É só arrastar... Arrastar para os mídia players. Tá bom? Por isso que a gente já deixa carregado até 20 mídia players aqui. E todos esses modelos aqui já vieram com o atem. Tá legal? Já vieram na instalação dele. Você só precisa achar onde que está a biblioteca aqui. Também é muito fácil aí. Tá? Normalmente quando você instala em Windows. Como é este caso aqui. Apesar de ser um Mac. Eu instalei ele na partição Windows. Então vamos ver onde é que está. Tá normalmente nesse Program Files x86. Você vai encontrar aí a placa Black Magic Design. E dentro dela os exemplos gráficos que você pode carregar. Tem vários templates aqui que você pode carregar. Ok? Essa divisória é a mídia. Então para organizar o seu mídia player. Esse aqui é o chamado mídia pool. Já já a gente vai fazer um GC no Photoshop. E... Vamos ver como é que funciona, né? Esse GC. Como é que ele vai direto. A gente vai poder fazer... Mandar um GC direto do Photoshop. E mandar para o mídia pool do Atem. Muito simples. Parte de áudio. Isso aqui é uma parte importante. Lembra que eu falei que o Atem... Este modelo de Atem. Já já eu falo dos demais. Mas esse modelo... Ele tem apenas uma entrada... Uma entrada digital. Uma entrada AES. Tá? E você eventualmente vai precisar de um conversor. Se tiver uma mesa analógica. Porém, você pode mandar o áudio em Bebed. Olha, eu estou com uma câmera aqui. Na minha... No 5 aqui, né? No input 5. Se eu quiser, só habilito. E está entrando o áudio pelo Atem. O áudio da câmera está passando pelo Atem. Alô mamãe? Alô papai? Esse áudio que a câmera está captando pelo microfone interno dela. Está sendo gravado aí dentro do Atem. Tá legal? Então, aqui você habilita ou desabilita. E aqui o áudio segue o vídeo, né? Áudio follow video. Caso você queira várias câmeras. E que conforme vai cortando, ele já corte o áudio diretamente para ela. Perfeito? Aqui, nas câmeras, ó. A grande novidade dessa versão 6 que está vindo agora. Caso você já tenha o Atem e não instalou a versão 6. Instale que essa aqui é a grande novidade, ó. Com isso aqui você vai poder fazer o controle aí da sua câmera Blackmagic. Tá? Você que já tem aí feliz proprietário da Ursa. Você vai poder controlar a câmera por aqui. Tá? Fazer toda a configuração aqui de cor da sua câmera por aqui. Tá? Como se fosse um CCUzinho, um RCU. Tá legal? Olha que bacana, ó. Ok? Muito bem. Então, falei de câmera. Voltando aqui para a função Twitter. Vamos falar aqui da geração de cores. Olha só. Geração de cores, ó. Eu tenho aqui duas cores básicas. Uma que eu já usei aqui, a cor 1. Na cor 2, ó. Nada. Posso pegar aqui e selecionar um verde aqui. Então, eu tenho duas cores. E posso mexer na matiz da cor aqui também para chegar no tom desejado. Ok? Então, só isso que faz o Color Generator. Media Player. Você tem dois Media Players, onde você escolhe dentro daquele Media Pool, que eu me enchi, ó. Já mostrei para vocês aqui o Media Pool. Você carrega no Media Pool e aqui você, opa, e aqui você seleciona dentro do Media Pool quem você quer mandar para o ar. Perfeito? Então, olha. Então, você brinca aqui e escolhe exatamente quem você quer. Tá? Muito bem. Falei aqui dos Media Players. Upstream. Eu tenho neste modelo um Upstream. Eu carrego por aqui, ó. Aqui um. Mas eu chego a ter quatro Upstrings em outros modelos. Tá? Então, o que eu faço aqui via Upstream? Olha. Eu posso fazer, tanto recortar alguma coisa em luz, né? Em luma. Posso fazer um chroma key. Tá? A gente faz chroma key. Também tranquilamente. Tá? Tem alguns controles, né? De chroma key. Tá? Eu já apanhei um pouquinho desse chroma aqui, mas basta você selecionar a cor e vai acertando aqui. Ganho em Y Surprise Lift. Você chega num resultado muito legal. Não pode ter sombra no chroma, tá? Não pode ter sombra. Se tiver um verde ou um azul bacana, você vai fazer um recorte muito, muito preciso. Aqui a divisora de transições, que eu já mencionei, né? Do Wipe. Mas eu tenho aqui, ó. Como configurar um mix. Qual que é a duração da minha fusão. O Deep. Que cor que eu mando. Cor 1, cor 2. Media Player. O que eu estou mandando no Deep. E também a duração. O Wipe, tá? E tem dois desabilitados aqui nesse modelo, que é o Stinger. O Stinger e o DVF. O Stinger é aquele... É aquele... Só consigo lembrar do GQT do Silvio Santos, que depois podem me pagar aí pela divulgação. Mas o GQT do Silvio Santos, aquelas mensagens que aparecem da GQT no meio da programação, é feito através desse recurso Stinger, que não está disponível neste modelo de Atem, tá? Em outro sim. E o DVF. O DVF você pode, aí sim, aí nas MEs, né? Principalmente no ME2, você pode fazer Picture-in-Picture com borda, etc. Tudo através do DVF. Lamentavelmente eu não vou conseguir mostrar neste workshop, porque eu não estou com o modelo que tem a DVF para poder mostrar. Mas é muito tranquilo. E mais uma vez aqui, duas DSKs. Olha só. A minha DSK aqui, o que eu posso configurar aqui, eu posso ir no Media Player e meu DSK, eu só tenho que falar quem que é, tá? Se é o Media Player 1, etc. Se eu deixar o Media Player em DSK, eu posso ir lá no meu Media Player. aqui, e deixar, por exemplo, esse marca d'água aqui, tá? De modo que eu posso acionar essa marca d'água como um GC, ó, no meu DSK 1. Sabe? Vamos mostrar como é que ele aparece, tá? Olha só, vou cortar, corta pra mim, ó. Cortei pra mim e vamos mostrar aqui o DSK. Vamos aqui, ó. Tá aparecendo, aparecendo aqui, ó. Tá, ó. Vou pegar ele aqui, opa, tá? Aparecendo aí uma, uma, opa, fiz um, desculpem. Vamos lá, ó. Então, tira e coloca aí um GC. Então, coloquei uma DSK, assim como eu poderia ter uma segunda DSK, olha só. A minha segunda DSK poderia ser um GC, vai ser o Media Player 2. Então, vamos lá no Media Pool e no Media Player 2 escolher aí um GC. Bom, vamos usar esse aqui, ó. Um exemplo de GC mesmo. Pronto. Então, eu vou colocar ele aqui no DSK 2, GC, GC cortado ao meio aqui, que é o que apareceu agora. Depois a gente acha aí um do Photoshop, já já eu vou fazer aí um no Photoshop. Deixa eu ver, wipe 1, não, wipe 2, não. Vamos ver como que seriam esses dois DSKs aqui entrando, ó. Tá? Vamos lá. Então, cortando aqui, voltando pra mim, vamos colocar os dois DSKs, ó. Vou colocar aqui, DSK 1 e o DSK 2, tá? Saindo com efeito, tá? Ok? Muito tranquilo, né? Com dois DSKs, dois GCzinhos que podem entrar e sair a qualquer momento. Claro que você vai fazer um GC um pouco mais bonitinho do que... Já já vamos fazer um no Photoshop, você vai ver que vai ficar mais bacana ainda. Tá ok? Muito bom. Voltando, voltando pra cá, vamos... O que mais eu tenho pra mostrar pra vocês aqui? Bom, falei aqui do downstream key e tem aqui a configuração do fade to black, tá? Que é esse botãozinho aqui, tá? Em um segundo você vai e volta pro black, tá? Pode configurar inclusive aqui, ó. Tá? E essa divisória aqui de capturar, tá? Você tem como fazer a captura, tá? Você tem opções aqui, lembra que essa versão é a mais simples, só grava em H.264. Então, você pode capturar aqui pelo dispositivo, ó. Tem Televisão Estúdio. E aqui você configura que tipo de captura você quer, ó. YouTube 1080p, 720p, iPhone, iPad, Apple TV e ou nativo progressivo. Tá? Eu vou deixar aqui em YouTube 1080p. E a qualidade. Obviamente, essa captura, ela é feita, ó. Formato de captura, não há muito o que fazer, tá? Onde você vai... Aqui é onde você vai direcionar a sua captura pra dentro do seu HD, tá? E o formato é MP4, né? H.264. Aqui vai depender muito da tua máquina, da velocidade de processamento aí. Mas você pode capturar com uma excelente qualidade aqui, tá? Já com acima de 50% aqui, fica excelente. Tá? E é só clicar aqui e estaria... Já estará capturando via... Via Atem. Ok? Voltando pra mim. Então, vou mostrar como captura em linhas gerais aí. Ah! Faltou eu mostrar o... O Upstream Key. Vamos mostrar o que faz esse Upstream Key, né? Que eu configurei aqui. Deixa eu ver o que está configuradinho nele, né? Vamos jogar... Vamos jogar um... Alguma coisa aqui no Upstream Key. Vamos voltar pra cá. E... Olha só. No Upstream Key, eu vou... Selecionar aqui... O Fill Source. Vamos selecionar aqui em Luma, por exemplo. Em Luma. O Fill Source aqui, eu vou colocar o Media Player 1. Poderia ser uma câmera, tá? Aqui no Croma. Se você selecionar a câmera, você pode selecionar aqui, ó. A matriz. Isso aqui foi o último teste que eu fiz com o Croma. Quando eu estava com o fundo verde aqui. Ficou muito legal. Você pode aqui, então, em Upstream Key, pode ser um Croma Key. Pode ser um Pattern. Pode ser absolutamente qualquer coisa. Vamos tentar recortar em luz. Fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar o Media Player 1. Que ele é o quê? Ele é um GCzinho, né? Então, vamos cortar. Vamos mandar ele para o ar aqui, ó. Tá? Estou mandando o mesmo GC para o ar, só que agora em Upstream Key. Tá? Então... O que eu fiz? Simplesmente usei o mesmo GC. Vamos mostrar ele entrando aqui, ó. Vou colocar aqui em Key 1. Manda aí para o ar. Apareceu o GCzinho, tá? Naquela hora, ele estava nos Media Players em DSK. Agora, eu passei ele via Upstream Key. Voltando. Voltando aqui. Então, vemos como que faz aqui em Upstream Key. Vamos mostrar agora. Vamos carregar aqui um Photoshop. Vamos carregar aqui um Photoshop. Vocês me perdoem aqui a versão do Photoshop. É uma versão muito modesta. Nem vou falar que versão que é a 7.0. Tá? É uma versão bem modesta. Mas vamos carregar aqui um GC. Que eu já deixei ele ajeitado aqui. Pronto. Vamos deixar só isso aqui, ó. New York City. E vamos mudar isso aqui para São Paulo. Não é mais New York City. Vai ser São Paulo. Tudo bem que eu esqueci de configurar o teclado para português. Mas vamos... Vocês me perdoam por isso. São Paulo em graus. São Paulo hoje está aí com uma temperatura... 82 graus. Vamos colocar uma temperatura mais parecida aqui. Vamos... 23 graus. É o que está em São Paulo hoje. Tá? Como que eu faço agora? File. Isso que é o mais importante, né? File. Ah, peraí. Antes disso. Vamos habilitar aqui. E vamos lá. File. Export. Atem. Sweater. MediaPool. Vou mandar ele para o MediaPool. Aqui, ó. Você vai precisar colocar o endereço, né? O IP. De onde está o seu Atem. Tá? Imagina o seguinte, ó. Eu estou... Eu estou... Na verdade, aqui eu estou em uma... Segunda máquina que tem o Photoshop. Eu estou com um notebook e um desktop controlando exatamente o mesmo Atem. Então, enquanto um está suitando, o outro pode estar fazendo o GC e mandando o GC ao vivo. Olha que legal. Tá? Então, várias máquinas de vários pontos, desde que conectadas na mesma rede IP, ela vai poder... Todas elas podem controlar o Atem. Então, uma eu controlo e na outra eu faço o GC. Como eu estou sozinho aqui, fazendo essa apresentação, eu estou... Eu migro de uma máquina para outra. Mas poderia ter um operador aqui, né? Então, nós vamos simplesmente falar onde que é o nome dele, que já está aqui. E para onde que vai esse cara aqui, ó. Tá? Vamos jogar ele em que posição, ó. Dentro das 20 posições do Media Pool, em que posição que eu quero colocar? Ah, eu quero colocar ele aqui na posição 3. E vou dar um Export pra lá. Ele já vai automaticamente, ó. Vou mostrar daqui mesmo, ó. Eu vou abrir o Media Pool. Ó. Vamos abrir o Media Pool. Poderia ser daqui, como da outra estaçãozinha, ó. Eu vou no meu Media Pool. E já vai estar aqui, ó. O que nós acabamos de fazer, ó. Então, para eu mandar para o ar, é só fazer isso aqui e já estaria, né? Estaria no ar, tá? Já mandei ele para DSK1. Vamos ver ele funcionando, ó. Vamos mandar aqui para DSK1, tá? Vamos cortar para a câmera aqui, ó. Vamos lá. Ok. Ó. O GC é esse aqui. Tá? E vamos, é... Vamos mandar aqui, ó. Deixa eu achar aqui novamente em Mix. E em DSK1, ó. Aparecendo o GCzinho aqui, ó. Tá? Ó que bacaninha. São Paulo, 23. Tá? É que não estamos fazendo uma referência ao time, né? Com esse nome. Senão, eu coloquei 23 graus para não ter nenhum tipo de bullying. Depois o pessoal liga aqui. Tem cliente também, torce para o time. A gente não pode, né? Mas, enfim. Muito simples. Acabei de fazer, ó. Eu estou, na verdade, em outro ponto, né? Uma máquina aqui, fazendo Photoshop. E aqui eu posso operar. Posso operar o Atem pelo notebook. Então, duas ou mais máquinas controlando o Atem. Olha que bacana. E se não bastasse isso, eu também posso controlar o Atem por celular. Olha só. Muito bacana aqui. A gente vai mostrar como que faz para controlar o Atem com um iPad ou com um iPhone. Tá? É muito tranquilo. Você vai precisar só instalar, baixar aí na lojinha Apple a aplicação, o Strata e colocar o seu Atem aí junto na mesma rede do Atem. Você vai precisar colocar um dispositivo wireless que esteja aí no mesmo range da rede. E só. Você vai, simplesmente, ele vai, o software vai pedir o número IP do Atem. Você vai colocar o número IP do Atem. A partir daí você controla. 192, 168, 1240. Perfeito. Estamos cortando. Câmera 5, que sou eu. Eu estou aqui na câmera 5. Olha que bacaninha. Estou fazendo os cortes, ó. Vou para mídia 2, ó. Na mídia 2, deixa eu carregar algo mais, algo mais interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Na minha mídia 2, media player. Ah, deixa eu mostrar, vamos cortar para mostrar o que eu estou fazendo, né? Perdão. Na minha mídia 2, olha só. Deixa eu ver o que eu quero, ó. Eu quero o meu media player 2, eu quero esta foto. Cadê a foto? Esta aqui, que é a nossa propaganda aí do, lembra? Do suíterzinho da Atem, que a Sigma está integrando, ok? A nossa estação de transmissão web e ao vivo, que grava, streama, etc. Tudo padrão Atem, que sai daqui, sai daqui com um, um, toda integrada no rack, toda bonitinha, né? Então, olha, cortando aqui para, olha só. Câmera 5, já está aqui. Mídia 2, ó. Olha que bonitinho. Então, eu estou aqui, câmera 5. Deixa eu mostrar. Olha, esse aqui é o... Claro que tem o iPad. O iPad, ele tem mais funções, né? Via iPad tem um programinha com mais funções. Vou mostrar o iPad também para vocês. Aqui está, olha. Temos aqui, deixa eu tirar esse GC do ar, né? Vamos tirar esse GC do ar para ficar mais legal. Aqui tem, olha, via iPad também. Claro que eu tenho mais controles, né? Via iPad eu tenho mais controles. Mas, olha, eu estou aqui com a câmera 5 e eu quero mandar a mídia 2 para o ar, ó. Voltar para a mídia 1, câmera 5 novamente. Tudo via iPad, ó. Tá? Pode fazer as... Ó, o manchizinho aqui. Tem o... Tem o... Sim, claro que ele serve para todos os modelos de Atem, tá? Muito tranquilo. Imagina enquanto você está aqui, ó. Estou operando, ó. É aqui, ó. Tenho um computador. É... O Atem. O iPhone. Todo mundo está controlando. Todo mundo pode controlar. Tá? E tenho mais um computador. Deixa eu mostrar o computador aqui para vocês, ó. Olha só. Deixa eu virar aqui. Vamos mostrar o computador aqui para vocês verem que não é... Não, ó. Eu tenho este computador aqui também com Atem, tá? Então, está todo mundo... Todo mundo... Eu quero ver agora eu acertar o enquadramento. Está todo mundo no mesmo... Voltando aqui. Todo mundo no mesmo... Na mesma rede. Todos fazendo o controle. iPhone, iPad, 2 computadores. Tá? É muito, muito legal. Vamos falar agora dos modelos, né? Eu já falei o que faz, né? Vamos ver o que os demais modelos têm a oferecer para vocês. Vamos lá. Pois bem. Vamos carregar uma tabela onde demonstra aí todos os modelinhos. Chamada de tabela Atem. Tabelinha Atem. Olha só. Nós vimos o Atem Broadcast Television. Formatos de trabalho. Ele trabalha em SD, em HD, em NTSC, 1080i, 720p. Todos esses formatos. O que eu tenho de input? Lembra? São 4 HDMI e 4 SDI. Ah, mas são 8? Não. São 6. Lembra que eu falei no início? Você tem 4 de cada e você escolhe 6. Tá? Áudio. Ele tem uma entrada analógica. Desculpe, Pedro. Ele tem uma entrada AES. Tá? Então, é... É... Aliás, opa. Isso aqui é uma entrada AES. Não tem áudio balanceado. Ok? É só essa entradinha aqui. Ou você pode entrar em Bebid pela câmera. Tá? Ele tem 2 outputs de PGM. Tem um HDMI e um SDI. Tá? Não tem saída de preview e também não tem saída auxiliar. Aí a gente pode pular aqui pro... Ah, tem... Ah, não. Tem mais coisa aqui embaixo dele, hein? Ele tem mais coisa. Aqui, ó. Vamos lá. Ó. Media Player, você trabalha com 2 canais. Tá? Você tem exatamente 2 canais. Lembra? Eu tenho 2 GCs. Eu tenho 2 DSKs e um Upstream. Tá? E também pode fazer o GC direto do Photoshop via Media Pool. Um Upstream, como eu já mencionei. Ó. 2 DSK. As transições. Ele tem Mix, Deep e Wipe. Apenas. Tá legal? Passando um pouquinho. 1ME, 2ME saindo de linha. Estamos apenas com o Atem Production Studio K. Tá? Já 4... Production 4K. Que também ele é tudo. Ele é SD, NTSC, ele é HD e Ultra HD. Também. Chega em 3,840 por 2,60. Então, mais completo. Esse aqui, ele tem 4 inputs SDI e 4 inputs HDMI. Tá? Esse aqui tem efetivamente 8 inputs. Tá? 8 entradas de áudio via SDI ou HDMI. Ok? Tá? E tem duas entradinhas analógicas. Esse não precisa... Esse aqui não precisa fazer... Você... Fazer aí a conversão da tua mesa analógica para digital. Tem um output SDI e um output HDMI já em 4K. Tá? E um output... Mais um output SDI. HD SDI. Somente. Tá? Então é um SDI 4K e um SDI HD. Full HD. Não tem saída de preview. E tem uma saídinha auxiliar que você escolhe o que você quer mandar por ela. Então, isso fica muito interessante. Lembra que o A tem Broadcast não tem. Tá? E aqui, quando vem aqui para o A tem 1ME, aqui a coisa já começa a ficar mais legal. Esse 1ME já tem 10 SDIs, um HDMI. Ele tem duas entradas de áudio analógico, tá? E até 20 entradas via HDMI ou SDI. Entradas de áudio em Bebbed. Ok? Você quer mandar o áudio da câmera para cá. Duas saídas SDI 4K. Uma saída HDMI, que pode ser 4K, Ultra HD, 4K, SD. Você escolhe. E uma saída SDI 4K para HD. Então ela só sai HD. Temos uma saída de preview, tá? E três. Aqui, lembra que eu não tenho saída de preview nem no Broadcast Television e nem no 4K. Esse aqui eu já tenho uma saídinha de preview. É muito bacana. Tem uma SDI que sai preview. É interessante aí. E três SDIs, como saídas auxiliares. Eu não estou falando tudo do produto não, mas estou falando das características principais. Eu fiz essa tabelinha para vocês para falar das principais. Já o A tem dois... Ah, peraí, peraí. Tem mais umas coisinhas do A tem um aqui. Olha só. Enquanto em termos de media player, o Broadcast, aliás, o A tem television, estúdio, tem 20 estilos, tá? E também o estúdio A tem production, estúdio 4K, também tem os mesmos 20 estilos. Você tem aqui em upstream, você tem algumas diferencinhas, olha. Você tem aqui quatro canais de upstream. O que é isso? Eu tenho exatamente isso aqui, olha. Eu venho no meu canal de upstream, eu teria aqui um, dois, três e quatro. Bem mais completo, tá? Transições aqui, eu tenho já as mesmas nesse modelo, né? Eu tenho duas, mas é Mix, Deep e Wipe apenas, tá? Isso vai diferenciar já, agora, quando você chega aqui no A tem 2ME. Aqui ele também é tudo, LSD, NTSC, HD, 1080p, 720p, Ultra HD. Eu tenho 20 inputs SDI, tá? Um HDMI, dois canais embebedes de áudio que podem entrar por SDI ou HDMI. Eu tenho 20 embebedes via SDI ou HDMI, melhor dizendo. Input de áudio analógico, 2XLR, 2RCA. Tem mais entrada de timecode, tá? Um XLR para o talkback. Eu tenho PGM, 3 SDIs, 1 HDMI e 1 SDI só para HD. Então, eu tenho mais saídas de output. Eu tenho uma saída de preview e tenho 6 saídas auxiliares. Lembra, ó, saída auxiliar, o A tem broadcast, não tem, o broadcast television, não tem. O estúdio 4K tem uma, o A tem 1ME, tem 3 e o A tem 2ME, tem 6 saídas SDI. Então, com essas as diferenças básicas aqui, ó. Esse aqui já tem chroma, já tem DVE. Ah, e, ou seja, o 1ME e o 2ME, ele já tem DVS, né? Então, você já pode fazer, fazer aí os seus, os seus efeitos, né? O picture in picture, né? Então, tudo que tem DVE é no ME, no Mixed Effects, tá? Então, basicamente, são essas as diferenças. Essa tabela vai ficar à disposição de vocês. Vamos falar um pouquinho da solução do nosso rack ainda sem nome, o rack da Sigma ainda sem nome, para a produção ao vivo. Tem um exemplo aqui, ó. Estou operando... Olha, vamos lá. Esse cara aqui é um exemplo de um rack Blackmagic para você levar em sua produção ao vivo. E é isso que a Sigma está querendo oferecer para você. Se você não quiser ficar integrando uma série de produtos, isso aqui vai ao vivo para você, ó. Esse foi... O exemplo aqui está com um Production Studio 4K, que tem um número maior de... Tem uma saída, pelo menos uma saída auxiliar, tá? Ele está com monitores, ó. Está com monitor de PGM, monitor de preview, tem lá um monitorzinho para acompanhar aí o sinal da câmera, um vector. Tem um HyperDeck com dois SSDs, tá? Mas não precisa necessariamente ser esse modelo. Num modelo mais simples, você pode ter um HyperDeck comum, com um disco só. Você tem aí um monitor de áudio, um áudio monitor da Blackmagic. E internamente nós vai ter configurado uma Monarch, uma Monarch da Matrox ou uma Teradeck. O cliente escolhe, tanto faz. Elas são similares, concorrentes e funcionam identicamente bem. Então, você leva uma caixa dessa para a sua produção ao vivo e você tem saída auxiliar, você tem como mandar tela do computador via HDMI, você tem como fazer um ao vivo via Blackmagic. Dá para fazer, como assim, como eu disse, são soluções modulares. Dá para tela de monitor, não dá. Então, é a escolha do cliente. Então, ele vai ficar, é bastante flexível essa configuração. Então, vai atender a todos os bolsos aí, desde uma simples aí de seis inputs, com Atem Television Studio, um HyperDeck single e uma Monarch HD ou uma Teradeck, que é um pouquinho mais barata, inclusive. Ela tem uma diferencinha pequena de preço com relação à Monarch da Matrox, mas ambas são fantásticas. Então, basicamente isso. E com um notebook ou um iPad, um iPhone, você já trabalha. Então, essa é a ideia que nós estamos tentando passar para você. Ou você adquire os produtos em separado ou deixa a Sigma integrar para você um único produto aí, que vai ser essa caixa, que vai te permitir aí, como se fosse... Nós comercializamos também, então não tenho que ter cuidado para falar. Como se fosse um TriCaster. Com exceção aí do cenário virtual em 3D, mas até chroma key você pode fazer ao vivo, você pode fazer, dependendo aí do modelo escolhido, você vai fazer picture em picture, você vai ter a saída auxiliar para você, por exemplo, de uma igreja que você quer fazer o stream ao vivo, gravar, faz o stream ao vivo, grava e ao mesmo tempo ter uma saída auxiliar para mandar para o telão algo diferente, como a tela aí do computador ou um software, ou um software, o Easyware Chip, ou qualquer outro software, você pode, ou seja, você tem uma saída, é uma saída auxiliar que pode alimentar isso, além de gravar e streamar ao vivo. É basicamente um TriCaster, só que da linha Blackmagic, usando os produtos da Blackmagic, que são um custo muito competitivo, esse é um produto muito interessante para se trabalhar aí, se você está pensando em custo-benefício, ressaltando mais uma vez, aqueles cuidados que todos devemos tomar com conexões HDMI. Voltando ainda para o Hack, ele está refrigerado, então assim, ele foi feito, produzido, pensando aí no seu ao vivo, para funcionar, seja uma transmissão ao vivo, uma WebTV você pode fazer com Blackmagic, sem nenhum inconveniente, sem nenhuma preocupação. Então, se quiser, deixa a Sigma integrar para você uma solução Blackmagic. Você tem aqui a possibilidade do TriCaster, como nós já fizemos vários eventos, vários webinars de TriCaster, mas tem essa opção aqui também, que economicamente, em termos de custo, é muito mais atraente do que o TriCaster. Certo? Gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí, tenham gostado. Se você gostou, tem um pessoal que está aí no chat, o pessoal que está no... Enquanto está rolando o nosso webinar, a turma do comercial está no chat. Inclusive, pelo que eu estou vendo do... Então, o pessoal lá no fundo está atendendo vocês, o pessoal do comercial. Dá para ver... Aqui dá para ver a Soraya, que está fazendo o tchauzinho lá, que eu estou vendo no retorno. Então, qualquer coisa, liga aí para o nosso comercial, fala com a Soraya, tem o Calvin, tem o Ilan, o Rodney, deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, o Felipe, o Mark, todo mundo está aí para atender vocês. A Sigma está... Estamos recebendo aí um estoque legal de Atem, para poder atender a todos vocês. Lembrando aí, adquirindo o produto, aqui na Sigma, você além do suporte técnico, além da garantia Brasil, você tem o treinamento. A gente tem... Na linha A tem um treinamento rápido, mas assim, é importante que você faça, porque é um tutorialzinho, num treinamento que você vai fazer uma pequena instalação para sair daqui sabendo operar minimamente o produto e vai ser lembrado das conexões, como fazer certinho. Então, mais uma vez, agradeço, já vi que hoje muita gente acessou, obrigado aí pelo prestígio que vocês dão para a Sigma. Continue assistindo, nosso próximo webinar vai ser de Monarch HD, depois das feiras, em breve vai estar no ar, que é um produto interessantíssimo aí de se trabalhar para fazer web. Então, continue nos acompanhando. Obrigado mais uma vez e até o próximo. Música 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 Música